A gente vai falar de saúde, porque Três Lagoas está em alerta devido aos números de contaminados com dengue, hein, Rude? Há 10 anos, a Rosemari tem a missão de bater de porta em porta, conversando e orientando os moradores sobre os cuidados com a limpeza do quintal para controlar a proliferação do mosquito que transmite a dengue. Para a gente de endemias, nem a pandemia da Covid-19 foi capaz de atrapalhar o seu serviço. Dez anos, às vezes, eu trabalho aqui nessa mesma área de atuação, na Vila Nova Centro. Então, a gente tenta conscientizar o morador do que não pode, o que pode, o que não pode. E a maioria deles já tem noção da gravidade da doença, né? O Ministério da Saúde tem três níveis de classificação de monitoramento das cidades. Satisfatório, quando não tem risco de surto, em alerta e de risco eminente, quando a chance de uma epidemia é muito alta. Três Lagoas, hoje, está entre satisfatório e em alerta, devido ao alto número de imóveis identificados com foco positivo de dengue. Foram 66 focos em 62 imóveis, dos mais de 3.190 locais vistoriados. Nesse período, que é um período mais crítico, que chove bastante, faz calor, nós acabamos de realizar o Lira, o levantamento de índice rápido. Ficamos na situação de alerta, com 1,9%. Quando nós fazemos o Lira, aqueles locais onde já detectamos o foco do Aedes, a gente faz o que nós chamamos pós-Lira. A gente terminou de fazer o levantamento, a gente volta com as equipes e no entorno de onde foram encontrados os focos, a gente faz visita casa a casa, faz um raio de eliminação, orientação, já prevenindo para fazer essa eliminação e diminuir essa infestação. E não pense você que somente grandes reservatórios de água parada, como uma piscina abandonada, por exemplo, podem ser berçários para o Aedes aegypti. De acordo com o Alcides Ferreira, coordenador do setor de endemias de Três Lagoas, o mosquito precisa de muito pouco para botar seus ovos. Não dá para relaxar ainda, né? Não dá para relaxar, aliás, a gente não pode relaxar o ano todo, mas esse período, como você disse, ele é mais crítico, porque tem maior disponibilidade de água, chove e faz calor ao mesmo tempo. Até abril, pelo menos, a gente precisa estar mais atentos, porque é o período que você ainda tem risco de aumento de caso. De maio em diante, geralmente, começa a esfriar um pouquinho mais, diminui as chuvas, e aí você tem uma tranquilidade para trabalhar, mas que a população não pode descuidar, precisa estar atento ao seu quintal. O trabalho diário dos agentes pode até ser assim, de formiguinha, batendo de porta em porta, mas pode se tornar gigante com a colaboração de cada cidadão.